Olá, muito boa noite! Está começando agora aqui pela UxTV, o programa Armazém, dessa sexta-feira, dia 17 de janeiro. Assistir filmes é sempre bom, né? Por isso, o Armazém de hoje vai falar de cinema. Daqui a pouco, no Armazém sai, a gente conversa com o Conrado, que é coordenador da unidade de cinema aqui de Caxias do Sul, sobre os projetos do cinema do Ordovaz. Tem o Cine Kids, o Matineas 3 e ainda os filmes inéditos. Mas isso daqui a pouco, porque antes vamos ver a agenda cultural para o fim de semana. A banda Bideu Balde faz show amanhã em Capão da Canoa, no Largo da Baronda. A apresentação inicia às 9 horas da noite e tem entrada franca. Amanhã, a banda caxiense Electric Blues Explosion lança CD e DVD no palco do Mississippi Delta Blues Bar, em Caxias do Sul. O show inicia às 10h30 da noite. O ingresso feminino custa R$15,00 e o masculino R$20,00. O DJ Federico Barco é destaque na pista do Pepsi Club neste sábado. Ele aproveita para lançar seu CD Summer 2014. Na pista Pagô Chique, show com o grupo Tira Onda. A festa inicia às 11h da noite. O ingresso feminino é R$25,00 e o masculino R$50,00. Domingo tem show de Serginho Moá, o vocalista do Papas da Língua no Jardim Madeiros de Flores da Cunha. A festa inicia às 5h da tarde. O ingresso feminino é R$15,00 e o masculino R$20,00. Informações pelo telefone. Seu Cuca faz show em Caxias, no Arena Gold, dia 7 de fevereiro. Os ingressos antecipados custam R$25,00 e estão à venda na loja Hippie. Reserva de mesas e camarotes no telefone. 5 4 30 21 31 45 5 5 Seu Cuca faz show em Caxias, no Arena Gold, dia 7 de fevereiro. Pequenos Grandes Aventureiros vão invadir as telas do cinema do Centro de Cultura Ordovaz, aqui em Caxias do Sul. É a 6ª edição do CineKids, que começou nesta semana e vai até o dia 26 de fevereiro. E para falar sobre esse projeto, a gente recebe aqui no estúdio o Conrado, que é coordenador da Unidade de Cinema. Tudo bem, Conrado? Tudo, tudo certo, Matheus. O que as crianças podem esperar, então, dessa 6ª edição do CineKids lá no Ordovaz? Bom, como toda edição, elas podem esperar, sem dúvida, filmes extremamente divertidos, culturais, com uma proposta não só de entretenimento, mas também artística, né? Que é o nosso principal intuito lá na sala de cinema. Mas são filmes das mais variadas cinematografias, né? Tem filmes franceses, filmes americanos aí, mas sempre com o intuito mesmo de divertir, agorizado nesse período de férias, né? Primeiro que é um projeto gratuito, então não tem custo nenhum ali, eles podem aproveitar. E a gente tem feito com essa edição específica, o tema, como você disse, Pequenos Grandes Aventureiros, são obras que trazem um pouco também da realidade, mas um pouco de ficção para esse universo que essas crianças podem se imaginar e se projetar dentro desses filmes, né? Essa é a proposta desse tema. E não é só animação, né? Não só animação. Na verdade, esse tema específico a gente optou por trazer só apenas filmes de ficção mesmo. A gente já exibiu anteriormente outras edições do Cine Kids com filmes de animação, como foi o caso da edição da Pixar, né? E depois a gente já fez também só com filmes de ficção, como no caso dos anos 80, que já teve um Cine Kids específico com temática anos 80. E esse ele volta, na verdade, para produções mais contemporâneas e para filmes também um pouquinho mais antigos, aí os clássicos da Sessão da Tarde, né? Que a gente exibiu lá na sala de cinema. E quando que acontece o Cine Kids? Sempre nas terças e quartas-feiras, às duas da tarde, como eu disse, com a entrada franca, né? E ele é um projeto, seis em seis meses a gente realiza sempre nas férias, né? Então a gente tem nesse período um pouco mais extenso, porque vai de janeiro e fevereiro, e depois também a gente tem ali naquelas semanas de férias de julho, férias de inverno, ocorre também o Cine Kids. Tá certo. E para a semana que vem? Que filme a gente vai ter, então, o Cine Kids de Aventura? Bem, isso aí. A gente tem dois filmes. O Pequeno Nicolau, na terça-feira, é um filme francês, uma comédia com aventura também, claro, né? Muito divertida. E na quarta, o clássico de Umandi. Filme, né? Que eu acho que a nossa geração... Esse é clássico mesmo. Nossa, já assisti muitas vezes. Exatamente. A gente quer trazer também esses filmes para as novas gerações, né? E ver... Mas é muito bom. Participar um pouquinho dessa época do cinema de aventura também. E o filme de terça é diferente do de quarta, então? Sempre, sempre. Cada dia, cada sessão é um filme diferente. Então essa semana nós exibimos já filmes diferentes, na terça e na quarta-feira, e assim segue até o final do projeto em fevereiro, dia 26 de fevereiro. Então até dia 26 tem programação garantida aí para a garotada. Exatamente. Toda terça e quarta-feira lá no Ordovaz. Então um grupo bem bacana, a gente aceita agendamentos também. Então como tem algumas escolas que ainda têm funcionamento, né? Principalmente escolas infantis e tudo mais, a gente aceita agendamentos de grupos, né? Que queiram levar essas crianças para lá. E aí acaba gerando umas sessões lotadas de crianças, assim, sempre muito divertidas. E há quanto tempo que já existe o projeto Cine Kids? Olha, essa é a sexta edição. Então é um projeto que começou lá em 2011 e cada edição com uma temática diferente, né? A gente tem percebido que tem um aumento de público, né? E da procura, porque é um projeto que acaba se estabilizando, né? Assim como é o Matiné às Três, que a gente já tem lá há cinco anos no Ordovaz. É, então você tem o Cine Kids, o Matiné às Três, que é toda quinta-feira? Toda quinta-feira. Toda quinta às três também. São filmes daí já com temática mais adulta, mas também com classificação livre, ou no máximo 12 anos, a gente sempre procura, né? E também aceitamos agendamentos para essas sessões e nós recebemos, assim, sempre públicos das mais diversas faixas etárias, né? E são filmes com temática aberta, sempre também prestigiando, lógico, essa cinematografia mais artística, mas também com diversão, ou às vezes até um certo romantismo, dramas. No caso agora específico dessa quinta-feira, o filme será exibido é A Vida de Outra Mulher, um filme com a Juliette Binoche, que a gente anteriormente exibiu na nossa programação de filmes inéditos lá no Ordovaz, estreamos ele, e agora a gente repete para o pessoal poder ver de tarde ali, nas quintas às três da tarde, no projeto do Matiné às Três. Com a entrada franca também, né? Com a entrada franca também, isso é importante ressaltar. E além disso, tem os filmes inéditos, quinta, sexta, sábado e domingo? Exatamente, essa que é a programação fixa ali do Centro de Cultura, né? Da sala de cinema, a gente sempre providencia, procura, né? Por esses filmes que estão em circuito, mas um circuito mais alternativo, assim, né? E a gente tem agora para essa semana, o filme que estreia, né? A última semana a gente exibiu A Religiosa, a gente estreia agora Os Belos Dias, também um filme francês, muito premiado, com a Fanny Ardant, uma grande atriz de cinema francês. E aí vai estar em exibição, sempre nas quintas e sextas-feiras, às 19h30, sábado e domingo, às 20h. Então tem cinema toda semana lá no Ordovaz? Toda semana, todo dia, não tem erro, é só ir lá para o Ordovaz que a gente tem sempre um filme bom para exibir. Tá certo então, Gonrado. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. E o Armazém de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite, um bom fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá! Heapmakers, I think this the one right here. Everybody, come on, get up. He's moving again. I'm like, I'm nice. Still pitching, still flipping. Yeah, so come fuck with the boy. I'm still pumping the boy. I'll still dump on the boy. Blue still pumped to the boy. I'm Mr. Postman. Also Mr. Toastman. I'm yelling. Yeah, I'm selling. Hey! I keep my chick going. E aí, come on. Let's go.